Para o nosso bife a rolê, a carne que a gente vai estar utilizando aqui é o bife do vazio e já está temperado. Aqui nós temperamos com tempero a gosto, tá gente? Aqui foi alho, chimichurri, páprica, aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? Aqui já está temperadinho, porque ele tem que ficar reservado aqui. Para o recheio dele a gente vai rechear com calabresa, bacon, cenoura e pimentão. Que vocês podem picar aí do tamanho que vocês quiserem fazer. O recheio também, se quiserem colocar queijo, fatiado do mesmo jeito, tá bom? Podem colocar. E é isso, gente. Aqui, ó, palitinho separado também. Vamos iniciar a nossa receita de hoje. Ó, pego o bife, vou pegar cenoura, vou pegar calabresa. Gosto de fazer ele bem recheadão. Vou colocar aqui a calabresa, fazer duas camadinhas, tá gente? Pimentão aqui, assim. Pego aqui, aí eu pego e começo a enrolar. Ó. Vou colocando aqui dentro, tá gente? Aqui eu tenho que ficar de olho. Mexer com carne, vem de tudo. E aí eu coloco o paleto bem aqui, ó. Bem onde tá a pontinha aqui do restante do bife. Pontinha. Coloco dois. É bom, é, indico vocês a comprarem esse palito de bambu, que ele é mais resistente, mais firme, tá? Pra não ficar quebrando. E é isso, ó. Vou fazer todo esse processo com todos os bifes aqui. E daí volto pra continuar com vocês, tá? Vou acelerar aqui pra ser mais rápido. O nosso almoço de hoje, que aí depende lá atrás. Beleza? Vamos lá. Pronto, gente. Fica assim, ó. Bem recheadão. Ó. Não economiza. Capricha aí. Pra valer a pena mesmo, ó. E é isso. Agora a gente vai dar uma seladinha neles antes de colocar na pressão. Bora lá. Ó. Aí pro nosso molho, que vai ser a base, que vai cozinhar o nosso bife rolê. Aqui a minha mãe vai utilizar duas colheres de sopa de azeite. Tomatinho cereja. Pimentão. Cebola branca. Cheiro verde. Aqui cebolinha. E o nosso amado, queridinho, manjericão. Aí aqui, ela gosta de utilizar o tomate pelado. Aquele molho maravilhoso, que deixa o bife rolê delicioso. Tá bom, gente? Aí tempero a gosto. Aqui no finalzinho, se precisar de mais sal, a gente acrescenta. Porque o bife já tá temperadinho, então não precisa, tá? Bora lá pra gente mostrar pra vocês como que ela prepara. Ó, na panela de pressão, a gente coloca o azeite. Ó, aí acrescenta com cuidado. Um tubinho aqui. Tá feio. Aqui a gente vai pegando de três em três. Dependendo do tamanho da panela de vocês, eles vão encerrando. Aí, fazendo assim, ó. Fechar. Celadinha rápida, minha. Só pra ela dar aquela... O tempero vai pro óleo. O óleo. Tem o gostinho da carne já feito pro molho, né? Isso. Tá frouxinho na panela, tá? Uhum. Nossa, o chefe tá muito bom. Tá frouxinho. Uhum. Uhum. Ó, eu não vou perder esse... O caldo não. Não, o tempero não. Não. Tá frouxinho. Tá frouxinho. Deixa pro selar também. Que essa crostinha que dá aqui, ó, você vai dar o tempero no ovo. Né? Fica maravilhosa. Isso aqui é super rápido. É só uma seladinha, né? Vai selando e vai virando. O cheiro tá muito bom. Tá. Ai, isso vai ficar muito bom. Bem temperadinho, né? Pronto, ó. Tá pronto os últimos aqui. E agora, vamos descer ao molho, ó. Perbola. Aí ele fica uma frostinha aqui, ó. Nossa, que dá um tempero delicioso. Quero dar uma soltadinha. Pimentão. Mexe. Você viu? Duas colheres de azeite. Você viu como o azeite rende? Então não pode colocar muito. Quem quiser colocar manteiga, ou margarina, ou banha, ou óleo normal, ou azeite. O que quiser. Óleo de coco. Óleo na preferência de uso, né? Óleo de preferência, mas não coloca muito. Por quê? Olha pra vocês verem como que duas colheres... Na selada da carne, né? Rendeu, então. Então, senão fica muito... Eu não gosto de nada. Não dá tempo da carne também de sugar. Não. Bom, aí, nesse ponto aqui, eu não pico o meu tomatinho. Gosto dele inteiro. É. É. Olha que ele estoura com gostoso. Aí, eu venho com o tomate pelado, gente, ó. Como é que ele é, ó. É assim. Pronto, gente. Ó, aqui. Eu não vou jogar folhinho. Eu vou jogar assim, ó. Os galinhos. Isso. O que eu quero aqui... É o sabor. É o sabor. É o sabor. Aí, eu já vou começar a colocar eles assim, ó. O molho virou uma cama, tá? Uhum. Peraí. Como aqui é muita boquinha, então não pode ter pouco, né? Só fazer assim, ó. Ó, esse caldinho aqui... Da carne. Volta pra cá. Não tá perto de nada. Não, ele já tá gostoso, né? Naquela medida lá... Na medida da lata, coloca de água. Eu vou colocar a água aqui, ó. É o suficiente. É o suficiente. Tá? Venho com a tampinha e pronto. Dez minutos eu olho. Se precisar, volta. Se não... Tá pronto. Tá pronto. Fechou? Daqui dez minutinhos a gente volta. Isso. Pronto, gente. Ó. Tá pronto os bifinhos positinhos. O caldo. E o caldo. Vai cheiroso, né? Gostou com banho. Gostou com banho. É, finalizado. Pra dar uma fervidinha. Fervidinha a célula aqui, né? Uhum. Pronto. Prontinho para servir. Pra apagar o fogo. Vou preparar um prato aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Gente, olha. O que eu fiz nesse prato. A gente vai providenciar um com fundo escuro. Só que a gente não tem. Mas ficou lindo mesmo assim. Tá cheiroso. Aqui a gente fez um purezinho de batata. Maravilhoso pra acompanhar ele. Aí por cima aqui eu joguei mais cebolete. Que é essa bolinha fininha, ó. Olha que maravilha, gente. Que charminho. Agora, bora provar essa da Luísse. Não sei nem como é isso, gente. Tentar cortar aqui de um jeito que vocês veem o meio. A carne tá bem macia. Como eu amo batata, eu coloquei bastante purê. Olha o bacon desfiadinho aqui no meio. Olha isso. Meu Deus. Olha, gente. Que maravilhoso. Hum, hum, hum. Muito bom. Muito bom, gente. Olha. Que a cenourinha é tudo cozidinho. O sabor do bacon, aquela abresa aqui. Ficou maravilhoso. Olha. O bacon. O sabor do pimentão também. Gente, maravilhoso. E é isso, galerinha. É o nosso almoço agora. A gente tá gravando vídeo num domingo. E esse vídeo vai ao ar. No caso, eu estou gravando num domingo que entra ao ar amanhã. Que, no caso, vocês estão assistindo hoje, na segunda. Esse foi o nosso almoço de domingo, ó. Aniversário da minha mãe. De aniversário dela. Deixem os parabéns aí no comentário pra ela, tá, gente? Nas redes sociais também. A gente vai tá no Facebook. Tá tudo aqui na descrição as redes sociais, tá? Deixa os parabéns pra ela. Olha que delícia. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui pra gente almoçar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Se gostou, já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho pra receber notificações. E não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal, tá bom? E compartilhe o vídeo com os amigos e todos os familiares. Um grande beijo a todos. Tenham todos uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!